E o comando do Corpo de Bombeiros encerrou o ciclo anual de treinamento de combate a incêndios em hospitais de Teoflotone. Foi realizado um simulado de incêndio com os funcionários do Hospital Santa Rosália. A simulação começa com o alarme de combate a incêndio disparado. Em poucos minutos, os funcionários têm que sair do prédio. Supostamente, existem vários focos de incêndio em andares diferentes. Na janela do terceiro andar, a fumaça indica um deles. No treinamento, um paciente da UTI é colocado na porta do hospital para ser transferido. Outro teve que ser carregado para a área de resgate. A brigada de incêndio formada por funcionários da empresa agiu para evitar que o fogo se alastrasse. O Hospital Santa Rosália tem mais de mil funcionários. Pelo menos 120 foram treinados, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, para formar a Brigada de Incêndio. Eles são responsáveis para dar a primeira resposta até que os bombeiros cheguem ao local. As equipes do Corpo de Bombeiros chegam para acabar com os supostos focos de incêndio. Segundo o comandante da operação, o deslocamento foi rápido. Em alguns pontos, a fumaça toma conta do ambiente. Os bombeiros dominam a situação. A Brigada de Incêndio do Hospital cumpriu o protocolo de ações antes da chegada dos bombeiros, segundo o militar. Foi um tempo de resposta extremamente rápido. No tempo da ligação que entrou na fração do Corpo de Bombeiros, até a chegada aqui no local, foram 4 minutos e 5 segundos. E para a montagem das mangueiras aqui, até a chegada no segundo pavimento, onde havia o incêndio, foram totalizados 9 minutos.